O Saber Direito desta semana é sobre direito penal, crimes de trânsito. Apresenta aspectos preliminares e administrativos, disposições gerais e crimes em espécie. A professora é a Mestre em Direito Priscila Silveira. Mestre em Direito Priscila Silveira e fechamos a nossa aula tratando a respeito daquele sujeito que viola a questão de suspender, da suspensão da carteira de habilitação e também da permissão para dirigir. Nessa nossa aula de hoje nós vamos continuar tratando dos crimes de trânsito, falando também ou especialmente a respeito do crime de participação em racha, falando ou vamos falar também a respeito daquele sujeito que ele vai e entrega a carteira de motorista para outra pessoa e dos crimes ou do crime de fraude processual. Começando a falar a respeito do crime conhecido aí como racha, O nosso artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, ele dispunha a respeito da participação não autorizada em corridas automobilísticas e o que a gente precisa inicialmente tratar a respeito desse artigo 308. Nós temos corridas e disputas que são feitas com veículos automotores que são permitidas legalmente. São aquelas corridas que são evidentemente autorizadas pela autoridade competente no sentido, por exemplo, de uma competição. Vista disso é a questão lá da Fórmula 1. Então ela é uma corrida, é uma disputa, ela é autorizada, mas além dela ser aí uma disputa autorizada, nós temos que entender como se configurará a questão do conhecido racha, tendo em vista que para que nós saibamos a figura elementar e a figura do tipo, nós precisamos saber onde deve ou onde deverá acontecer essa disputa não autorizada para que nós tenhamos então a configuração criminosa. Inicialmente, tratando aí dessa conduta, a quem a gente vai denominar sempre de racha, que é a terminologia dada para essas disputas não autorizadas, nós precisamos entender que o sujeito que comete ou que disputa essa corrida dentro da via pública, nós já vamos tratar de fazer a leitura da letra da lei, quando ele disputa essa corrida que não é autorizada, algumas coisas precisarão acontecer. Uma delas é que não é ou não será em qualquer lugar, infelizmente, que essa disputa será considerada criminosa. Nós temos a fixação do local onde vai acontecer essa conduta tipificada legalmente para que o Estado entenda então que em razão do perigo a ser causado por essas manobras ocasionadas por competições que não são autorizadas, para que elas possam então ser definidas como crime. Quando o artigo 308 fixa essa conduta criminosa, o Estado entende que, independentemente de qualquer dano a ser feito ou a ser efetivado em razão dessa disputa, por si só a disputa já teria uma configuração criminosa. O que a gente precisa inicialmente falar? Nós temos um núcleo do tipo. O que é um núcleo do tipo? Então, quando a gente fala de ação nuclear, nós precisamos entender como é que se dá ação nuclear desse tipo para que nós saibamos a respeito, entre outras coisas, da possibilidade ou não de se admitir a tentativa. Então, quando nós falamos a respeito da ação nuclear, nós temos lá no artigo 308 a questão do verbinho, o núcleo do tipo, o eixo central aqui do sujeito é participar. E aí, essa participação, e fazendo a leitura da letra da lei, lá no artigo 308, ele diz participar na direção de veículo automotor em via pública, e é isso que nós vamos falar um pouquinho, em via pública de corrida, então ele está participando na via pública ou em via pública de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente. E aqui que vem uma questão importante que nós vamos tratar, que nós já vimos na aula anterior a respeito da forma especificada aqui dos crimes de perigo, porque ele diz que não é qualquer disputa para nós que será considerada criminosa, mas especialmente aquela que gere, e aí continua lá na letra da lei, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Isso quer dizer que, quando a gente fala dessa questão da participação, é necessário e é preciso que essa via, que essa corrida ocorra em via pública. Mais que isso, além dela acontecer em via pública, o que nós precisamos entender dentro das elementares do tipo penal? Quando alguém disputa essa corrida, e aí é importante que nós saibamos que ela deva acontecer em via pública, Por que eu estou enfatizando essa questão da necessidade elementar do tipo de ser aí acontecida ou acontecer dentro da via pública? Porque nós temos crimes que o Código não vai se preocupar quanto ao local, desde que, obviamente, de acordo com a regra do artigo 2º, essa situação ocorra dentro da via terrestre, tendo em vista que o Código de Trânsito Brasileiro, como nós já vimos na nossa primeira aula, ele vai trazer aí a competência para julgar os crimes que ocorram, obviamente, na via terrestre. Então, se é em alto mar, nós também vamos afastar a imputação aqui do Código de Trânsito. Lembrando que aqui, especificamente, ele coloca a questão de ser via pública. Então, todas aquelas situações em que haja circulação de pessoas fora do instituto privado. Então, Priscila, como que fica quando alguém tira um racha ou participa aí, né, disputa dentro de uma relação condominial? Infelizmente, nosso legislador, ele não fixa essa conduta específica. E aqui, é importante que nós consignemos o seguinte, nós não podemos, como se tratam de crimes em específico, nós não podemos fixar normas incriminadoras para poder tipificar uma conduta criminosa. Então, nesse sentido, se o legislador está dizendo que essa disputa, né, que essa competição que não é autorizada, ela deva acontecer em via pública, entendemos, então, que aquela disputa que ocorre, por exemplo, e isso acontece dentro das relações condominiais ou dentro de um lugar privado, como, por exemplo, o condomínio, estaria aí dentro de uma atipicidade delitiva, porque nós não temos a definição legal tipificando essa conduta. Então, a gente não tem aqui, ou nós não temos aqui, aquela terminologia adotada dentro do conceito analítico de crime, chamada aí de tipicidade formal. Se eu não tenho a tipicidade formal, o fato será, então, atípico nesse sentido. Mais importante ainda é que nós tratemos dessa questão do racha em duas circunstâncias específicas. Primeiro que hoje, para configurar a questão da participação em disputa automobilística, nós temos aquela questão final, no finalzinho do artigo, o legislador, né, aí a partir da lei 12.971 de 2014, o legislador, ele alterou essa questão de gerar um perigo, né, uma situação de risco. Por quê? Porque antes, né, então nós tivemos aí uma alteração, obviamente, extremamente relevante, porque antes, no artigo 308, ele dizia que quando o sujeito participava ou quando ele viesse a participar de disputa automobilística não autorizada, essa disputa anteriormente, ela devia resultar dano potencial à incolumidade pública, de modo que, quando alguém cometia esse crime, deveria ficar evidenciado o dano a ser causado em detrimento da conduta. Hoje, a partir dessa alteração, nós visualizamos que, e isso é a maior parte da doutrina também assim, entende, e também o preceito jurisprudencial, de que o crime de racha, ele é de um perigo concreto. Por que concreto? Porque ele traz, e não perigo de dano. Ele tem a questão do perigo concreto, tendo em vista que ele diz que, toda vez que alguém participa de um racha, eu não vou precisar cometer aí a conduta criminosa, mas eu devo comprovar que essa disputa aconteceu gerando um perigo, e ele coloca o termozinho, gerando perigo aí, na verdade ele fala gerando situação de risco à incolumidade pública. E é importante que a gente fale o seguinte, com relação a essa incolumidade pública, o mais significativo aqui é a questão, qual é o bem jurídico tutelado? Qual é o objeto jurídico tutelado quando o Estado, então, regulamenta uma figura, tentando aí fiscalizar, então ele fiscaliza inicialmente a questão de ser possível ou não a disputa automobilística, o racha, mas em contrapartida, ele preserva não só inicialmente a segurança viária, então o objeto ou a objetividade jurídica aqui seria a segurança viária, mas também a vida das pessoas, por quê? Porque toda vez que a gente tem aí uma disputa de racha, as pessoas, obviamente, que inicialmente, elas não pretendem causar ou não querem causar a morte de alguém, e aí aqui entra pra gente uma segunda situação, por quê? Porque é possível que dentro dessa disputa que não é autorizada, obviamente, eu entendo disputa e competição, dentro dessa disputa que o sujeito está participando, ele pode ocasionar, vejam, ele não precisa ocasionar, porque basta pra configuração do crime, a questão dele estar disputando irregularmente essa questão. E só um adendo, que é bastante importante, porque o artigo 308, a pena do artigo 308, ela é configurada apenas com a relação dele estar colocando em risco essa coletividade, a pena dele vai de seis meses a três anos, multa e mais a suspensão da carteira. E isso, antes mesmo que a gente fale das questões qualificadas, basta que ele coloque em risco duas coisas aconteceram aqui. Primeira delas, não é possível o julgamento daquele que disputa ou racha através do Juizado Especial Criminal, porque o artigo 61 da Lei nº 9.099 determina que os crimes que possam ser julgados por lá, pelo Juizado Especial Criminal, não possam e ou não devam ultrapassar a pena de dois anos. E nesse caso aqui, o sujeito que participa do racha, ele tem uma pena máxima dada pra ele, de acordo com a regra do artigo 308, de três anos. Outra coisa que é importante a gente falar aqui é a questão da possibilidade de se cumular as penas. Como assim cumular as penas? Nós temos a possibilidade definida legalmente de que o sujeito tenha uma pena privativa de liberdade, então ele vai ter aí uma pena privativa de liberdade, e é possível que ele tenha também uma pena restritiva de direitos, que é a suspensão. Ah, professora, mas isso a gente já sabia que é possível cumular a pena de suspensão com outras penas. Mas aqui existe mais uma situação que foi colocada pelo nosso legislador. Ele admite que além de que ele tenha aí uma pena de prisão, uma pena de detenção ou reclusão, que na verdade aqui ele fala até mesmo da detenção, é possível que ele tenha acumulação, ou seja, cumulado com a pena de multa, mexendo também no bolso do sujeito. Só uma questão, que quando ele fala a multa aqui, é diferente daquela aula onde nós tratamos da multa reparatória. A multa acumulada aqui no artigo 308, é aquela multa colocada lá no artigo 32 do Código Penal, sendo a multa também uma pena, tá? Então, tomar um cuidado, por quê? Multa é pena de acordo com a regra do artigo 32, e a multa, ela pode ser alternada, ela pode ser cumulativa, ou ela pode ser isolada. Neste caso aqui, essa pena de multa, ela vai ser cumulada a pena privativa de liberdade, e ainda há a possibilidade desse sujeito ter uma outra pena restritiva. E, o que é mais importante que nós falemos nessa oportunidade? É possível que, diante da quantidade de pena dada para o caput, o sujeito tenha a possibilidade de ter essa pena substituída. Isso quer dizer que, ele pode ter uma pena privativa de liberdade, que aqui é fixada de seis meses a três anos. O juiz fixou essa pena, então vamos exemplificar. Ele participou do racha, não produziu nada além dessa disputa, estava gerando uma situação de risco, fez perto das pessoas, poderia ter chegado a pegada, aí porque nós consideramos a questão do perigo concreto, era bem possível que ele pegasse, porque ele passou perto das pessoas. O juiz, na hora que ele está fixando a pena, ele vai dar lá a pena de dois anos. Vamos supor, dois anos não tem violência, se o sujeito não é reincidente específico em crime doloso, aliás, que se ele não é reincidente em crime doloso, o juiz pode substituir essa pena privativa, aplicar também a multa, e continuar dando aqui outra pena restritiva de direitos, que ela já está fixada dentro do tipo penal. Outra coisa que nós também precisamos falar aqui, que diz respeito à questão do próprio crime, é que, no caso aqui, o sujeito ativo, ele pode ser cometido por qualquer pessoa. Por que isso? O crime, qualquer um que está, e é importante que se diga o seguinte, ele não precisa necessariamente fazer, o crime não coloca necessariamente uma pessoa específica para a condução desse veículo. E digo mais, além de ter a sujeição ativa, sendo o crime podendo ser cometido por qualquer pessoa, nós precisamos dizer o seguinte, ele fala lá no artigo 308, que só posso ser considerado, ou só pode considerar a participação no racha, se esse crime acontecer através do veículo automotor. Por que eu estou dizendo veículo automotor? Isso quer dizer que, se dois ciclistas entenderem que devam, então, tirar um racha, participar de uma competição, correndo na via pública, e colocar em risco a coletividade, esses ciclistas, eles não responderão, neste caso, por conduta criminosa, tendo em vista que, faltou aí o que a gente chama de elementar do tipo. Elementar essa, que é extremamente necessária para a configuração da conduta criminosa. Vamos, então, às perguntas dos nossos alunos. Toda disputa de corrida será considerada crime? Excelente pergunta do Leandro. Obrigada pela pergunta. Vejam, quando nós falamos de disputar a corrida, nós temos fixados lá nas infrações, fixadas nas infrações administrativas, aquela situação de disputar a corrida. Isso quer dizer que, para que possa ser o sujeito acometido aqui, ou colocado, ou fixado, uma conduta criminosa, disposta no artigo 308, ele tem que, de fato, participar dessa corrida, ele tem que realmente estar na disputa, mas é importante que fique consignado que, para ser a conduta criminosa, para que ele possa ser responsabilizado criminalmente, ele tem que ir, além de disputar essa corrida em via pública, através de veículo automotor. Essa disputa deve acontecer, gerando, nunca se esqueçam disso, gerando esse risco à coletividade. E, nesse sentido, quando ele gera esse risco à coletividade, ele comete o crime. Por que é importante que nós saibamos disso? Nós temos alguns artigos que fixam a questão da disputa, então, o artigo 173 e o 174 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, eles mencionam a respeito daquele sujeito que vai lá disputar a corrida, obviamente, é uma infração gravíssima, nós temos a pena, ele perde lá sete pontos na carteira, ele tem a pena, se ele for reincidente, aplica em dobro, como nós já falamos com relação às infrações administrativas. Agora, o que é importante a gente falar? É também infração administrativa aquele sujeito que ele vai jogar o carro, fazer manobra para fazer graça, então, ele joga o carro em cima de alguém, isso é infração administrativa, mas não será considerada crime. Então, para ser crime, ele tem que gerar uma situação de risco e, para ser infração administrativa, basta que ele esteja disputando essa corrida. Então, ele fala disputar corrida, então, ele não fala onde, nem em que local, ele não fala se é através de veículo automotor, a infração administrativa, especialmente no artigo 173 do nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele se conforma ou ele se contenta com a disputa de corrida, que não é permitida porque tem toda a tramitação legal pela autoridade competente. Mais uma coisinha para a gente fechar esse artigo 308, ele é um crime, obviamente, nós já vimos de perigo aí, concreto, e dentro da classificação doutrinária dos crimes, nós colocamos esse crime como um crime unissubjetivo. Na verdade, alguma parte da doutrina diz que ele precisa ter aí, obviamente, que se ele fala participar de disputa, nós teríamos que ter uma outra pessoa disputando, mas ele pode, obviamente, participar aí em via pública de alguma disputa sem que haja necessidade da anuência de outra pessoa. Então, a maioria da doutrina entende como ele sendo aí um crime unissub existente. Outra coisa que é importante que a gente fale, como é um crime, precisa de acionamento da conduta, não tem o preceito omissivo, a doutrina entende que a admissão aí da tentativa, muito embora ficaria aí ou fique bastante difícil de configurar essa questão da participação dentro do racha, porque ou ele participou ou ele não participou. Porque quando a gente fala da tentativa, o artigo 14, inciso 2º do nosso Código Penal, ele fala que se por alguma circunstância que é alheia à vontade do sujeito, o crime não se consumou, eu teria aí a pena dada para o crime diminuída de um a dois terços. Agora, por quais circunstâncias? Porque se ele está participando, a não ser que ele tenha lá, puxado o motor para ir e de repente alguém para na avenida. Isso seria uma hipótese de tentativa bastante difícil de configurar, mas possível, tá? Agora, se isso nós falamos do caput, se o sujeito na direção desse veículo automotor, participando dessa autoridade, dessa disputa que não é autorizada, ele venha a lesionar alguém gravemente ou ele venha a causar a morte de alguma pessoa nessa disputa, o nosso código entendeu por bem em figurar ou colocar essa tipificação de forma qualificada. Então, o artigo 308, ele possui aí duas formas qualificadas que se darão quando, primeiro, diante dessa disputa, o sujeito, sem que ele tenha a vontade de produzir a morte ou a lesão grave, ele acaba por acontecer. E o que é mais importante ainda que nós falemos agora? quando o legislador ele coloca para nós no artigo 308 essa figura qualificada, ou seja, ele dá uma punição na pena mínima, o que é uma figura qualificada? Ele aumenta a pena mínima e aumenta a pena máxima. Quando ele entendeu por bem em fazer isso, o que é que ele estava pretendendo fazer? Ele estava dizendo o seguinte, nessa situação, ele efetivamente ele coloca expressamente para nós, o legislador, no artigo 308, tanto no paráfrio primeiro como no segundo, que esse sujeito que lesionou gravemente ou que ele matou, ele não queria. E a terminologia é a seguinte, ele diz assim, lá no artigo 308, se da prática do crime, que é o caput, resultar lesão corporal de natureza grave e essas circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzi-lo, e aqui um parêntese, se ele não assumiu o resultado e nem assumiu e nem quis o resultado e nem assumiu o risco, ele está afastando a figura dolosa colocada lá no artigo 18, inciso 1º do Código Penal. Então, ele afasta o dolo. E aí, nós vamos falar um pouquinho disso. Se ele não quis e não assumiu o risco, nós temos aí a possibilidade dele ter reclusão de 3 a 6 anos sem prejuízo de outras penas previstas neste Código. Aliás, ele diz neste artigo. Isso quer dizer que, neste caso, quando ele mata ou, e aí eu estou fazendo a extensão para a morte, a única diferença é que se ele mata no trânsito em razão de um racha, a pena vai de 5 a 10 anos. Algumas considerações. O legislador qualificou essa figura desse condutor desde que não tenha a vontade. Então, vou aqui dar um exemplo. Aconteceu em uma cidade, um exemplo que foi midiático e que esses dois sujeitos teriam se encontrado para poder participar de uma disputa não autorizada numa via às 4 e meia da manhã. E aí, quando estavam assim disputando, uma perua veio na sua mão, porém, um dos condutores estava na mão contrária, ou seja, na mão que pertencia a essa perua e deu de frente com a perua, a perua rachou ao meio e essa pessoa que dirigia a perua veio a falecer, veio a óbito. Obviamente que um dos condutores, eles não fugiram do local do acidente, eles prestaram socorro, chamaram a ambulância, mas infelizmente a pessoa não resistiu e morreu. Esses dois sujeitos, esses dois condutores, eles foram processados pela vara do júri. Mas, professora, você acabou de dizer que se não tem o dolo e se não tem a vontade de produzir o resultado, ou seja, se não tem o ânimos necante, ele não pode ser julgado pelo júri. Só que o promotor, que é a acusação, o Ministério Público entendeu que quando alguém está a cento e tanto por hora, ou seja, muito mais do que o permitido para a via, quando ele disputa uma corrida, está na mão contrária, as pessoas não estavam bêbadas, quando ele está na mão contrária, ele tem que, ou ele teria que imaginar que esse risco deveria acontecer e que ele não teria, obviamente, evitado, não teria parado a sua conduta, não se preocupando com a ocorrência desse resultado. Curiosamente, nessa decisão, os jurados entenderam por bem em colocar o elemento subjetivo do tipo pela culpa e desclassificaram o crime para a conduta do racha qualificado, porque entenderam que nessa situação, muito embora eles tivessem aí uma velocidade acima do permitido, eles não teriam assumido aquele risco, porque, na verdade, não ficou provado nessa situação fática, nesse exemplo trazido para os senhores, a questão dele não se preocupar se ele ia pegar ou não com alguém, devendo então, ou foi então, desclassificado para a figura qualificada. Agora, nós falamos a todo tempo aqui dessa questão, da questão do dolo, da culpa, falamos da questão dela ser acumulada e encerramos a parte da disputa não autorizada. Nós vamos continuar falando a respeito dos crimes e o que é importante que nós saibamos? Todas as vezes que, e aí eu vou falar um pouquinho desse artigo, do artigo 310, e o artigo 310, depois a gente volta para falar do 309. O 310, ele trata de várias figuras nucleares. Priscila, quais figuras nucleares ele trata? E é importante porque muitas e muitas vezes, e aí a gente tem até questionamentos que são feitos relativos à entrega, e que crime é esse que é do 310, que são feitos vários questionamentos. O crime, denominado pela doutrina, de entrega de direção de veículo automotor à pessoa não autorizada. E aí o artigo 310, ele diz assim, permitir, confiar ou entregar. Então nós temos inicialmente três ações nucleares dadas para esse crime. Então ele diz lá, permitir, confiar ou entregar. Confiar, permitir ou entregar o quê? Aqui ele diz o seguinte, direção de veículo automotor. Então a gente tem que ir lá no anexo 1 do nosso código, dizer que o veículo automotor é todo aquele que tem propulsão, obviamente que ele precisa, ele é conduzido, ele tem propulsão automotor e lembrando que o preceito elétrico também é colocado aqui. Isso quer dizer que se eu dou uma bicicleta para alguém ou se eu dou aquela questão do ciclomotor, ele não será considerado aqui para efeitos dessa punição. Lembrando que já de antemão, se eu permito essa direção inclusive para alguém e aí aqui está bem a diferença, porque nós temos uma figura de infração administrativa colocada para nós lá no artigo 162 e o artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro ele fala do preceito dessa direção, só que aqui para nós para ele ser considerado crime, ele vai entregar essa direção de veículo automotor a algumas pessoas. Que pessoas são essas? E aí a gente vai fazer algum questionamento. Por quê? Porque quando ele fala da direção de veículo automotor, que ele coloca para nós essa circunstância da entrega, de não autorizar o veículo, ele vai entregar para pessoas específicas. E aí o artigo 310 coloca para nós o seguinte, ele vai entregar essa carteira à pessoa, primeiro, não habilitada, segundo, com habilitação cassada, terceiro, obviamente, que está com direito suspenso, ou ele está com a permissão com direito suspenso, ou ainda, quem esteja em estado de saúde físico ou mental, ou que, por embriaguez, não possa estar em condições de conduzir o veículo. E aí, só para a gente fechar a leitura desse artigo, ele fala que a pena é de detenção de seis meses a um ano ou multa. E por que a gente está falando disso, essa questão da entrega? Quando alguém, então isso acontece bastante quando alguém sai, então vamos aqui fazer uma situação hipotética para a explicação dessas pessoas. Todo mundo acha que eu só não poderia entregar essa carteira para quem não está habilitado. E dentro dessa ausência de habilitação, nós temos N pessoas que não estariam ou que estariam enquadradas nessa impossibilidade de dirigir. Então, por exemplo, o sujeito está lá num barzinho, vamos colocar, está lá numa danceteria, ele entrou nessa danceteria e, para a entrada, a entrada dessa danceteria, obviamente, fica aí para maiores de 18 anos. Ele entrou nessa danceteria, obviamente, ele presume que quem está lá tem 18 anos e, principalmente, se for homem, a gente tem essa cultura, de que o homem tira a carteira, sempre espera aí os 18 anos, a gente presume que toda pessoa que tem aí o preceito biológico como sendo homem, ele tem a carteira para tirar. Então, ele já tem a carteira aos 18 anos. Isso acontece muito na prática. O sujeito entra lá, ele bebe e ele fala, pô, você leva o meu carro? Ele fala até esse termo, poxa vida, você pode levar o meu carro? A pessoa, obviamente, que está ébria, então, o carro é meu, eu sou a condutora desse carro, bebi, e para evitar a situação ébria, eu entrego essa carta, essa minha, a minha, eu permito que essa pessoa dirija o meu carro, eu entrego a condução do meu veículo para essa pessoa. E somos parados, e aí cuidado, porque somos parados na via pública e fica evidenciado que, na verdade, essa pessoa não teria ou não tem a carteira. A questão é a seguinte, será considerado o crime para efeitos do 310? Obviamente que sim, nós temos, uma coisa é dirigir sem a carteira, outra coisa bem distinta é a pessoa permitir, então, pais que permitem filhos a conduzirem veículos sem terem a carteira, porque são menores, se enquadram aqui. Outra situação, eu entrego para a pessoa que está bêbada para ela dirigir porque eu estou mais que ela, por exemplo, a pessoa está mais em situação ébria do que a outra e penso, então, que em razão de estar um pouco melhor, possa ela dirigir, percebam que aqui também teremos essa imputação. Agora, um questionamento bastante importante que é feito e algumas pessoas me perguntam e aqui a gente tem que realmente deixar registrado, é aquela situação em que nós estamos diante de duas pessoas que estão, obviamente, impedidas e, por exemplo, eu tenho lá, saí para um barzinho, bebo além do permitido para evitar passar num bloqueio ou passar numa blitz pela autoridade policial eu entrego a minha carteira, por exemplo, a minha esposa, a minha amiga, o meu namorado, enfim, quem esteja ao meu lado e eu entrego essa direção a essa pessoa que, registre-se, não tem a carteira. Como que fica? É melhor ou pior? Vejam vocês que com relação à figura criminosa, a imputação aqui para ambas será quase que no mesmo sentido. Por que isso? Porque lá no crime de embriaguez ao volante, então vejam só, eu tenho uma pessoa que está embriagada que está dando, está entregando a direção de veículo automotor à outra pessoa para se eximir da embriaguez, ou seja, na verdade não é nem para se eximir, para evitar a condição ébria existente aí, tanto com a fixação administrativa quanto criminosa. Nesse sentido, quando essa pessoa pega, a penalidade, tanto para quem comete a embriaguez ao volante, quanto para quem está aqui entregando de forma indevida a direção do veículo automotor para as pessoas que não podem, a pena mínima será a mesma, que é considerada a pena de seis meses. Porém, quando eu entrego essa direção do veículo automotor para essa pessoa que não pode, ela poderá ser julgada de acordo com a regra do artigo 310 pelo Juizado Especial Criminal e poderá ter todos aqueles institutos despenalizadores atrelados ao artigo 310, tendo em vista que se trata de um crime que tem a pena de detenção de seis meses a um ano sendo julgado então pelo Juizado Especial Criminal, aliás, que aqui ele tem a possibilidade de, quiçá, ter a pena privativa de liberdade, tendo em vista que ele poderá ter a pena fixada como multa porque o legislador entendeu em dar a pena alternada, tanto a pena privativa de liberdade, tanto também com relação à multa. Aliás, que é importante falarmos todas as vezes que nós entregamos à direção do veículo automotor, ela será considerada para nós criminosa sempre que essa pessoa que pegar a direção não estiver habilitada nessas circunstâncias aqui tratadas. Para a gente encerrar essa parte importante dos crimes que são relevantes e acontecem aí no nosso dia a dia e que as pessoas pensam que se tratam apenas de infrações administrativas, nós vamos falar um pouco sobre o crime do artigo 309, que de igual forma e bastante relevante, ele trata da figura daquela pessoa que dirige sem ter a carteira de motorista. E aí, fazendo a leitura do artigo 309, ele diz assim para nós, dirigir sem, e aí ele coloca dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou ainda estando caçado o direito de dirigir gerando perigo de dano. Coloca aqui para nós que essas pessoas que cometem o crime nessa situação, elas serão responsabilizadas perante o Juizado Especial Criminal, haja vista que a pena dada para esse crime, lá do artigo 309, é de detenção de seis meses a um ano. Primeira coisa, não é em qualquer lugar que essa pessoa vai dirigir, não é qualquer veículo, já que nós inicialmente falávamos a respeito da figura veicular, porque nós teremos crimes que serão computados com a questão de veículo e alguns e tantos outros e quase a maioria são configurados através de veículo automotor. Então, aqui ele precisa obviamente estar dirigindo um veículo automotor, que nós já sabemos toda a terminologia nesse sentido, ele coloca veículo automotor em via pública sem a carteira e nesse sentido o que pressupõe a ideia? Que se a pessoa está dirigindo sem a carteira porque não dispõe dela, gerando em perigo a coletividade aqui, colocando em risco, ele não cometeria crime se tivesse em preceito privado, porque ele determina que seja então em via pública. Vamos ao questionamento dos nossos alunos. O fato de dirigir sem carteira de habilitação por si só já configura crime? Excelente pergunta trazida pelo Matheus. O Matheus nos questiona a respeito de que se o crime aqui tratado, ou seja, o crime do artigo 309, se ele seria uma considerada aí conduta criminosa apenas com a ausência da direção, na verdade, apenas com a ausência da carteira de motorista. E aqui precisamos registrar o seguinte, o artigo 309, ele descreve como elementar do tipo aquela situação dele estar gerando um risco à coletividade e ele assim dispõe para nós. Ele coloca lá no artigo 309 assim, que se nós tivermos dirigindo esse veículo automotor em via pública, obviamente que sem a permissão ou caçado, gerando perigo de dano. E aí, o que nós entendemos com relação a essa questão de gerar esse perigo de dano, que para nós tem bastante relevância, tendo em vista que se ele está dirigindo apenas sem a carteira, ou seja, apenas sem a carteira de motorista, nós temos a fixação lá do artigo 162. Agora, se ele estiver dirigindo sem essa carteira e ainda assim colocar em risco a coletividade, porque ele coloca lá assim para nós, gerando perigo e quando ele fala gerar perigo, e é importante que nós saibamos disso, ele tem lá um crime de perigo e os crimes de perigo, é importante que a gente saiba aí, ele tem a questão de trazer um risco efetivo. Então, vamos dar um exemplo a respeito desse artigo 309. se eu estou dirigindo sem a minha carteira de habilitação na via pública e estou dirigindo certinho dentro da velocidade permitida, estou sem a carteira, ele comete infração administrativa. Mas veja só o que aconteceu com uma pessoa, ele estava sem a carteira de motorista, porque ele não tinha carteira, ele estava com velocidade incompatível para o local, então ele estava dirigindo sem a carteira, estava sem a possibilidade de dirigir, ele estava colocando em risco, passou por uma escola, acabou por pegar uma criança, mas passou várias vezes por ruas apertadas, próximas da calçada, ele subiu em cima da calçada, isso, quando ele foi parado, a autoridade policial já vinha perseguindo, mas já sabia que ele estava nessa circunstância gerando perigo de dano. Esse senhor, esse moço, ele foi parado pela autoridade policial e foi imputado a ele, entre outras condutas, a questão de dirigir sem a carteira, tipificado para nós no artigo 309, colocando então a elementar essencial para o tipo que essa geração, ou gerando então esse perigo de dano necessário e elementar para configurar o crime, daí porque nós temos a distinção entre a figura administrativa e a figura criminosa. Mais uma coisinha que nós precisamos tratar ainda dentro dos nossos tópicos relativos as outras definições legais criminosas, nós temos um artigo que trata do tráfico, na verdade ele vai trafegar com velocidade incompatível para a via. E aí é importante que nós saibamos o seguinte, quando ele fala do tráfico incompatível, lá no artigo 311, ele fala o seguinte, trafegar em velocidade incompatível com, ele coloca lá, trafegar com a velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros, estreitos, aí ele fala logradouros estreitos ou onde haja concentração de pessoas gerando perigo de dano. E o que é importante que nós falemos a respeito dessa questão do artigo 311? Aqui se trata de uma norma obviamente penal em branco, isso é a doutrina que entende, tendo em vista que quando ele fala que ele vai dirigir em velocidade incompatível com a segurança, ele está colocando para nós que nós precisamos saber em cada município e em cada local o que ele entende como sendo incompatível para aquela via. Então, por exemplo, uma via ele vai ter lá 60 quilômetros, mas outra via ele vai ter 40, outra via ele vai ter 70. Então é necessário se fazer esclarecer que vai depender aqui para nós qual é a via que ele vai trafegar para ser aí ou para trazer o entendimento da velocidade de estar incompatível porque ele diz lá trafegar incompatível com a segurança mas eu não sei qual é a incompatibilidade tendo em vista que cada via tem uma velocidade permitida. E mais, não basta e aqui é bastante importante que a gente coloque não basta que ele traga essa questão da via de trafegar com preceito incompatível ele tem que fazer isso próximo de determinados lugares que tragam como visto aglomeração então se ele faz isso perto de escola hospital é muito provável que ele possa pegar alguém então nesse sentido ele fala lá assim gerando perigo de dano então algumas coisas aqui a serem faladas em relações 311 ele diz o seguinte que se ele está apenas trafegando então apenas não se ele está por exemplo numa rodovia que é sem ele está a 130 ou a 120 e a rodovia está sem ninguém autoridade policial para multa administrativamente sendo em vista que trata-se também de infração administrativa mas se ele estiver trafegando também acima do limite permitido próximo de locais que ele possa de alguma forma acertar alguém vejam que ele não precisa acertar ninguém porque se ele acerta nós temos a possibilidade dele responder por crime mais grave obviamente pela conduta criminosa mais gravosa aqui o Estado está entendendo o seguinte só pelo fato de você estar incompatível próximo de locais que possa acertar já será considerada então essa conduta criminosa e vejam quando nós falamos desse artigo 311 diante da punição dada para esse crime vocês percebem que ou os senhores perceberam que a pena é de três aliás de seis meses a um ano ou multa se era de seis meses a um ano ou multa isso evidentemente coloca para nós a competência do juizado especial criminal então mesmo que ele venha a responder pelo crime isso até uma consideração a ser feita muitas pessoas pensam e assim é mesmo são condutas bastante criminosas bastante gravosas a serem feitas aqui tipificadas pelo código de trans brasileiro e a população pede que todas as penas devam ter aí uma punição mais exercebada ou seja mais gravosa tendo em vista que eles têm bastante institutos despenalizadores colocados para nós aqui em virtude da quantidade de pena mas é óbvio que eu tenho que dar uma pena mais acentuada quando o crime oferece ou causa um dano e a maioria dos crimes aqui por se tratarem de crimes de perigo a pena deve ser menos acentuada pela regra da classificação doutrinária e da própria doutrina como um tudo a par disso nós vamos então falar um pouco a respeito de mais um crime que ele tem extrema relevância que é o crime chamado aí pela doutrina de fraude processual esse crime de fraude processual ele é importante para nós porque quando ele fala de fraude processual eu só quero que vocês obviamente tenham cuidado aí nas anotações dos senhores porque quando a gente fala de fraude processual nós temos que tomar cuidado porque parece que essa fraude que essa mudança só se daria no curso do processo e o artigo 312 ele bem define para nós a questão de se alterar porque ele diz que o sujeito vai inovar no acidente de trânsito isso ele inova ele modifica eu já vou dar um exemplo que é um crime que acontece bastante na prática e também em outros ramos aí em outras tipificações ele acontece bastante das pessoas mudarem o cenário criminoso com uma finalidade específica que é de afetar a perícia ou o juiz artigo 312 ele diz para nós a respeito dessa inovação e ele assim coloca lá ele diz inovar artificiosamente em caso e aqui é bastante eu quero que vocês grifem em caso de acidente automobilístico com vítima nas pendências do respectivo procedimento policial preparatório inquérito policial processo penal o estado do lugar de coisa ou de pessoa com a finalidade de induzir em erro o agente policial o perito ou juiz isso quer dizer que todas as vezes que nós tivermos um acidente automobilístico com vítima eu não posso alterar dolosamente o cenário criminoso por que e não só alterar dolosamente o cenário criminoso mas especialmente alterar com finalidade de induzir em erro a obtenção da verdade real que é o que se busca no processo penal então por exemplo isso acontece bastante na prática então por exemplo lá o sujeito atropela alguém e ele está acima da velocidade causa aí obviamente a morte dessa pessoa e é óbvio que o artigo 312 permite que nós tenhamos em caso dele matar e ainda inovar de forma proposital para alterar a perícia ele responde de forma acumulada pela regra do artigo 69 do código penal por ambos os crimes então uma situação hipotética ele atropelou alguém matou mas ele estava muito acima da velocidade e queria de alguma forma atrapalhar a perícia nesse sentido ele vai lá e troca a motorização troca os pneus para não afetar para não ser descoberta a frenagem e aí assim sendo ele comete o crime do 312 porque ele de alguma forma fez isso para fraudar a perícia para não ser constatada a velocidade afastando aí pretensas imputações aqui porque que eu digo a terminologia adotada pela doutrina é no sentido de denominá-lo como fraude processual mas é importante que os senhores anotem que essa questão de mudar de forma artificiosa se dará também em inquérito policial na questão de estar aí se investigando antes mesmo que tenha inquérito no preceito investigativo ou investigatório e também no curso do processo ou dentro do processo então nesse sentido ele abarca toda a relação processual e também pré-processual existente só uma consideração nós temos aí a penalidade de detenção e a pena de seis meses a um ano ou multa então aqui sempre que ele fralda obviamente ele vai fraudar acumulando quase que na maioria das hipóteses ele fralda e aí ele está fraudando sempre uma infração ou outra infração que ele tenha de alguma forma cometido mas se for fixado só a pena do 312 a gente encontra aí respaldo para ser responsabilizado pelo juizado especial criminal agora lá no parágrafo único ele está dizendo que mesmo que seja no inquérito ele vai obviamente que ainda que não tenha se iniciado mesmo que seja em preceito apuratório ou seja de apuração ele será configurado aí como fraude processual nós vamos então para as perguntas ou para a pergunta do nosso aluno ótima pergunta trazida aí pelo Rafael aqui como nós estamos diante do princípio da especialidade ele coloca para nós que todas as vezes que estiver dentro de um acidente automobilístico com vítima esse sujeito será responsabilizado pela fraude processual colocada no CTB mas pode acontecer dele ter fraudado outras hipóteses criminosas inclusive aqui no Código de Trânsito Brasileiro se assim ele fizer é importante consignar que lá no Código Penal nós também temos um crime de fraude processual que pode ser aplicada toda e qualquer situação o crime de fraude processual que está disposto no artigo 347 ele tem a fixação muito similar quase que idêntica a fraude processual colocada aqui para nós no Código de Trânsito Brasileiro porém para que esse sujeito possa então ser processado pela fraude processual colocada aqui no Código de Trânsito diferentemente da regra estabelecida pelo Código Penal ele precisa necessariamente que ele venha afraudar a situação dentro de um acidente que tenha resultado vítima então ele é bem mais específico e todas as vezes que nós temos conflito na aplicação das normas e é óbvio que há conflito porque eu tenho a parte geral na verdade ela é especial eu tenho o Código Penal que é a regra tipificando a fraude só que eu tenho de forma específica o Código de Trânsito Brasileiro colocando a figura criminosa de inovar sempre que houver acidente automobilístico então aqui o elementar do tipo é que tenha ocorrido dentro desse acidente nós temos várias pessoas que fazem fraude processual por exemplo no crime na verdade fixadas pelo Código Penal também exemplo a pessoa mata limpa o local do crime forja um cenário criminoso de roubo para afastar a imputação de morte isso são cenários estabelecidos pela regra do Código Penal que também terão aí a fixação criminosa agora aqui além dele ter alterado de forma a dolosa modificar por que eu digo dolosa? porque outro dia eu estava passando por um local por uma via pública de bastante circulação uma pessoa atropelou outra para poder continuar a via ter circulação ele tirou a pessoa da via e ficou mas se manteve lá no local dos fatos isso para nós não poderá ser considerado com todo respeito a fraude processual porque realmente ele alterou o cenário criminoso mas não foi de forma a enganar a perícia tendo a vista que ele esperou lá e evidentemente colocou toda a situação fática de modo a não configurar a fraude aqui estabelecida na regra do artigo 312 e por fim para a gente encerrar essa aula importante colocando as outras combinações legais o nosso código de trânsito brasileiro ele fixou através da lei 13.281 de 2016 uma figura diferente colocada no artigo 312a do nosso código de trânsito brasileiro estabelecendo então o que ele disse que todas as vezes que o juiz então ele faz aí uma regra estampada para os crimes colocados no código então todas as vezes que o legislador na verdade não o legislador o legislador entendeu que todas as vezes que o condutor ele comete esse crime ou os crimes estabelecidos na regra dos artigos 302 a 312 e que for possível a substituição dessa pena ele vai determinar então que o juiz na hora que ele substituir e aí a gente tem que lembrar que é o Instituto da Substituição da Pena o artigo 44 possibilita quando a pena privativa de liberdade não for maior que 4 anos que esse sujeito tenha penas restritivas de direitos se ele não for obviamente reincidente em crime doloso e se o crime não tiver violência ou grave ameaça isso quer dizer que todas as vezes que for possível modificar a pena privativa de liberdade por alguma restritiva de direitos e for a respeito do crime de trânsito o artigo 312 a ele determina que o juiz então ele fala que o juiz toda vez que ele trocar a pena privativa de liberdade por alguma restritiva de direitos ele deve então necessariamente determinar que essa prestação de serviços a comunidade ou entidades públicas sejam realizadas vinculadas aos fins de semana e ele obviamente para evitar para dar uma educação no trânsito reprimindo de alguma maneira ele fala que esse sujeito que assim cometeu esse crime ele deve então ficar nas equipes de bombeiros ou ele deve então trabalhar em unidades de pronto-socorro ou também ele vai ficar em clínicas que estejam na recuperação de pessoas acidentadas e também terá aí outras relacionadas ao resgate obviamente trazendo o preceito com correlação aos acidentes aos crimes que acontecem por desdobração da ausência de educação no trânsito que é o que a gente viu então nesse nosso curso é bom registrar que esse artigo 312a ele fecha o capítulo dos crimes em espécie trazendo então um efeito a mais com relação na verdade uma fixação a mais para os crimes cometidos na direção de veículo automotor e assim nós encerramos o nosso curso de crimes de trânsito eu espero que vocês eu espero sinceramente que vocês tenham gostado estou sempre à disposição uma boa sorte para vocês e até a próxima ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti